olá malta bem hoje estou aqui de volta de uma safira com este tipo de quadrante a gente vai apagar o aviso de INSP estes carros não dizem revisão nem service só diz INSP e é isso que vamos apagar é aquele ali é muito fácil de apagar a gente vai usar este pedão aqui e a nossa chave que está aqui na minha mão vamos pôr a chave na ignição vamos ligar para a posição número 2 se é só ligar o quadrante e carregar neste botão então vou carregar no botão ligar a ignição e aquele INSP vai começar a pescar até fazer aqui os tracinhos quando fazer os tracinhos vocês vão tirar o dedo de lá apagar a ignição e vou pôr outra vez lá na nossa e vou dar ao cordel eu vou pegar aqui no telemóvel para esta merda não cair e o INSP está apagado o aviso pronto viram como é que eu fiz? é super simples mais simples que isto não há pronto então fica a dica espero que se safem fica mais um vídeo subscrevam o canal o botãozinho vermelho está aí em baixo é gratuito eu vou continuar a fazer mais vídeos para safar a malta ok coisas simples e obrigado por assistirem e um grande abraço